Em 2013, Cabo Verde disputava pela primeira vez na história uma Copa Africana das Nações. Foi na África do Sul. Da lá para cá, os tubarões azuis tomaram-lhe o gosto. A Seleção Nacional está a festejar agora o quarto apuramento para Cana em 10 anos. A qualificação foi garantida este domingo no Estádio Nacional. A Seleção precisava vencer o Burkina Faso para selar o apuramento e assim fez vitória por Trezão. Jogo muito importante para as contas de Cabo Verde rumo a mais um Can. Uma vitória salava a qualificação. Outro resultado deixava os tubarões azuis a dependerem de terceiros nesta penúltima jornada. Odeava tudo para a sexta e derradeira jornada. Brian Teixeira estreou-se em jogos oficiais na frente de ataque da Formação Nacional. Mas foi outro recém-chegado à Seleção BB a provocar a primeira explosão de alegria no Estádio Nacional. Tudo começou nos pés de vozinha. Depois há um passo em profundidade para Rian Mendes. O capitão tirou um cruzamento para a área do Burkina, onde apareceu um corte para a zona frontal. O resto ficou por conta de Bebé. O atacante do Saragossa desferiu um violento e colocado o pão de tapé. Nicky Emma voou, mas não chegou. Um grande golo. O primeiro de Bebé pelos tubarões azuis em jogos oficiais. Digno de replay. O Burkina Faso chegou à cidade da praia já com um apuramento no bolso, mas queria manter a invencibilidade no grupo. Bertrand Traoré, a estrela da companhia, deu o primeiro aviso com este ramado que não passou longe da baliza de vozinha. O minuto 13 foi de sorte para os tubarões azuis, grande jogada individual de Sheikou Atara, a trocar os olhos aos defesas nacionais. Depois, a oferecer o golo à Aziz Ki, o ramado saiu incrivelmente por alto. Dois sustos, aos quais Cabo Verde respondeu com uma bela jogada pela direita, no Equador, da primeira parte. Jamiro Rian e Willis Medo trabalharam sempre ao primeiro toque, para o ramado perigoso de Brian Teixeira, que passou a arrasar o poste da baliza de Kylian Nicky Emma. O ataque do Burkina Faso tem muita qualidade e criava constantes problemas da defensiva nacional. Aqui, mais um ramado fora da área a criar dificuldades à vozinha. Depois de tantas ameaças, curiosamente foi da bola parada que os burkinabés restabeleceram a igualdade. Livre batido na direita, a defensiva nacional não conseguiu aliviar e a bola acaba por ficar à disposição do central Yusufu Dayo, que fez o golo após um corte em cima da linha de golo de Dylan Tavares. Um balde de água gelada despejada no estádio nacional, em cima do intervalo. Bubista mexeu no descanso, trocou de avançados. Brian Teixeira ficou nos balneários e para o seu lugar entrou o Duque. O Burkina também trocou de avançados ao intervalo e entrou mais perigoso na segunda metade. Sheiko Atará novamente a lançar o pânico na defensiva nacional. O remate leva a bola. As malhas lá atrás. Os tubarões azuis responderam com mais uma boa triangulação pela direita, finalizada por Ria Mendez de forma acrobática. O capitão falhou na direção. Perto da hora de jogo, momento importante na partida, a lesão de Bertrand Traoré, a figura maior dos garanhões, lesionou sozinho e teve de ser substituído. Aos 65 minutos, mais um momento de Bebé, remate fortíssimo do meio da rua do Camisola 21, que levava selo de golo desta feita, Niki Amar respondeu à altura, impedindo o bicho de Bebé. Niki Amar defendeu para canto e adiou por dois minutos o golo da seleção nacional. É que do canto surgiria o segundo de Cabo Verde. Um primeiro desvio deixou esférico à disposição de João Paulo Fernandes. O jovem, que já foi apanhar bolas no estádio nacional, transformou-se num titular da seleção e já faz o povo feliz, tal como o Bebé, primeiro golo em jogos oficiais para o defesa médio do Feirense. À tarde, era para os estreantes. Já perto do final, Bubista promoveu a estreia da Clé na seleção nacional e castreia. Já nos descontos, o avançado do Bolenenses aproveitou um apagão de Tapsoba para dissipar as dúvidas. Frente a Niki Amar, o estreante teve a frieza de gente calajada e fixou o resultado final. Pouco depois, o juiz tunisino que dirigiu a partida apitou pela última vez, consumando o apuramento de Cabo Verde para o quarto canto em 10 anos, o segundo consecutivo do selecionador Bubista. Na sala de imprensa, o selecionador nacional falou em missão cumprida. A Bubista deu os parabéns aos jogadores e a todos aqueles que participaram neste apuramento. Quanto a Cândis, que ainda é cedo para se pensar na competição. Pedimos desculpas, há problemas aqui com o som de Bubista. Contámos lá mais para frente recuperar estas declarações do selecionador nacional. Do lado do Burkina Faso, o selecionador reclamou do relevado sintético, mas enalteceu a maior posse de bola da sua seleção. Elogiou o combinado nacional que, conforme disse, soube aproveitar os erros. As condições não nos eram favoráveis. Temos muitos jogadores que jogam em relevados naturais na Europa. Para nós o piso sintético é difícil. Não conseguimos fazer o jogo que queríamos, ainda que tivéssemos tido o domínio da posse de bola durante boa parte do jogo. Mas hoje cometemos demasiados erros individuais na defesa e a este nível contra Cabo Verde, que é uma seleção que tem bons jogadores, infelizmente é fatal. Quanto ao resultado, penso que é um pouco pesado. Temos de felicitar Cabo Verde, que foi uma equipa muito corajosa e combativa, como de resto esperávamos. Fizeram um primeiro golo de grande categoria. O segundo golo ainda me está atravessado na garganta, porque foi na sequência de um canto e tínhamos de estar mais atentos. Quanto ao nosso estado de espírito, estamos contentes, mas desiludidos, com a derrota.